Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou professora de inglês e compartilhando aqui com vocês algumas das aulas particulares personalizadas. Muitos pedem orações, salmos, filosofia, então vamos lá hoje com a oração do Pai Nosso na versão bem simples, não arcaica, tá? Para você que pediu como fazer a oração do Pai Nosso, então preste atenção na pronúncia para você poder fazer o seu devocional, sua oração, seu momento com Deus em inglês. E eu vou aqui ler normal, mas só para você observar como se pronuncia, tá bom? Vou estar olhando aqui para a tela. As we forgive those who offend us, and don't allow us to fall into temptation, but save us from evil, because the kingdom, power and glory are yours forever and ever. Amen. Você vai ouvir o áudio lendo normal, depois vou repetir lendo devagar para você acompanhar olhando a descrição aqui abaixo a letra da oração. Eu vou deixar também aqui abaixo na descrição desse vídeo o link para uma aula que eu dei sobre o Pai Nosso há muito tempo atrás, que está bem completa. Eu falo sobre as versões, eu canto duas músicas, é bem bacana. Uma maneira legal de você estudar é você comparar as versões e treinar o seu inglês. Então é isso aí, até mais. Mas save us from evil, porque o seu nome, poder e glória são suas mãos, forever e ever. Amen. Our Heavenly Father, may your name be glorified. Name, name be glorified. May your kingdom come. May your will be done on earth. On earth. As it is in heaven. As it is in heaven. On earth. As it is in heaven. On earth. As it is in heaven. Give us our daily bread today. Give us our daily bread today. Bread today. And forgive us. And forgive us our offenses. As we forgive. As we forgive those who offend us. And don't allow us to fall into temptation. And don't allow us to fall into temptation. But save us from evil. But save us from evil. Because the kingdom, power and glory are yours, forever and ever. Amen. Note que a palavra kingdom, a letra G muda. May our heavenly Father, may your name be glorified. May your kingdom come. May your will be done. May your kingdom come. May our kingdom come. May your kingdom come. today and forgive us our offenses as we forgive those who offend this and don't allow us to fall into temptation but save us from evil because the kingdom power and glory are yours forever and ever because the kingdom power and glory are yours forever and ever you